que ele recebeu nos últimos dias. Claro que a gente tem que ter paciência, o trabalho não é fácil, a pressão é enorme, a gente corneta mesmo, a gente tem que cornetar mesmo. Dessa vez ele não foi bem. Jogaram a bola ali, na direção da área do adversário. Procurando opções para o passe. Belo controle de bola. Lá vem ela por cima. Ele chega para fazer o corte. A batida! O toque, gol! Ufa! Até que enfim o time está em vantagem. Um gol com muito estilo, golaço. Podia ter o goleiro, a mãe dele, o cachorro, o presidente do mundo, qualquer um não tinha como pegar essa bola. Que categoria, que fieza para finalizar desse jeito. E aí 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 Obrigado.